Bem pessoal, essa é a Fiat Toro Freedom 1.8 2020, o carro está zerado, vamos fazer o primeiro test drive no modelo Vamos apresentar aí os itens de série, o que ela traz de novidade para a linha 2020 no visual Conjunto mecânico, interior, teste de consumo e impressões ao dirigir o modelo aí No caso aqui as novidades são somente na dianteira aqui com esse para-choque que parece aí uma espécie de quebra-mato Em plástico, cinzo fosco, traz aí na versão Freedom faróis de milha em torno com aplique cromado No mais, ela permanece igual, nas laterais não trazem nenhuma alteração Mas ela já vem aí com aplique nos paralamas dianteiros e traseiros E já traz também retrovisores com repetidores de seta Ela vem aí calçada com pneus Pirelli Rodas Aro 16, escuro Aqui na lateral nós temos um aplique em plástico, em torno dele, integrando aí os dois apliques dos paralamas Aqui no teto ela traz o rack de teto tradicional, transversal e longitudinal E aqui também nós temos aí o blacklight Na traseira ela mantém aí sem alterações Traz essa soleira cromada aqui na tampa traseira Nota-se que ela já vem aí com sensor de estacionamento E também câmera de ré que ela fica aqui ó, bem interessante A abertura da tampa traseira tem acionamento elétrico Vamos pressionar o botão Ih, aqui está Acionamento elétrico Já nessa parte nós temos aqui Essa alavanca E aí fica aí Um dos pontos positivos da toura que ela tem abertura sem estar com a tampa pesada pessoal Então isso facilita bastante A capacidade de carga para a versão 1.8 flex são de 650 kg E o step, obviamente, fica logo abaixo aqui da carroceria Podem notar aí O fechamento da tampa traseira da Fiat Tour é muito prático e fácil Vem com o motor aí e-torque 1.8 que foi recalibrado Que consegue gerar agora 139 cavalos no etanol E 135 na gasolina Com um torque no etanol de 19.3 e na gasolina de 18.8 Observe que ela não vem com manta acústica no capô Mas em compensação já traz o sistema em start-stop Que faz o que economiza um pouco de combustível em trânsito pesado A Freedom 1.8 vem com chave canivete com quatro botões Abertura, fechamento e também abertura da tampa traseira elétrica E também o acionamento das luzes aí Agora vamos conhecer o interior da Toro Freedom Bom, começando aqui pelas portas Nós temos um acabamento tudo em plástico duro Vamos lá Aqui também plástico duro Nas maçanetas aqui da porta tem um parecido aí Uma textura de aço escovado Nós temos também um porta-objetos aqui Em dois níveis, mas ele é pequeno E aqui nós temos saída de áudio Aqui nós temos os bancos Todo em tecido, mas bem trabalhado Em alguns itens aqui detalhes de vermelho Bem bonito Trazem apoio de cabeça e cinto de três pontos para todos os ocupantes Vamos ver o espaço interno O veículo está regulado para mim que tem 1,70 na frente E ele ainda sobra aqui praticamente um palmo em relação ao banco dianteiro Então ele atende bem aí o espaço Aqui no meio tem esse túnel que atrapalha um pouco Mas nada que chega desconfortável Também ainda sobra aí um espaço Aqui nos bancos traseiros nós temos na parte de trás dos bancos, melhor dizendo Um porta-objetos Detalhes aqui do apoio de cabeça do banco dianteiro Os bancos muito bem acabados Um dos pontos fortes da Toro Tem um dos acabamentos que mais me chama a atenção Aqui nós temos tomada 12 volts E também uma entrada USB Uma saída USB na verdade Aqui um panorama da Toro Freedom 1.8 automática 2020 para vocês Pode notar é que ela tem alguns itens com detalhes em vermelho Melhor dizendo Achei bem interessante Vamos conhecer agora a parte dianteira da Toro Aqui nas portas dianteiras já traz um acabamento aqui soft touch em tecido Aqui estão os controles dos vidros elétricos, trava elétrica e retrovisores elétricos Também traz aqui um porta-objetos, na verdade um porta-garrafas Alto-falantes Também na porta tem plástico duro, mas tem esse acabamento aqui em tecido Ficou bem interessante Aqui nós temos os bancos Também da mesma forma aqui na traseira Ele traz detalhes em vermelho Saídas de ar Detalhes em preto, acabamento em preto Aqui os acabamentos em torno da central multimídia É num vermelho, um vinho bem escuro E aqui o logo Toro bem abaixo, ficou bem bonito Aqui nós temos os botões Sport Liga e desliga do controle de estabilidade E o botão para desligar o sistema de start-stop Pisca alerta E ela traz ar-condicionado digital, pessoal, bem interessante Também traz aqui próximo a alavanca do câmbio Entradas auxiliar e saída USB Mais uma tomadinha aqui, 12 volts Um porta-garrafa Câmbio aqui, ele traz acabamentos em torno aí em black piano Também tem um acabamento aqui em cinza, aço escovado Nas portas também tem mais detalhes em vinho Aqui temos um porta-objetos E também com acabamento em boachada É um cuidado que a Fiat tem Aqui nós temos um porta-luva com capacidade aí Mediana E olha que interessante, ele traz aí, ó Descida suave Aqui nós temos a luz de cortesia Ele traz luz de cortesia somente para os bancos dianteiros Aqui nós temos um espelho com a luz aqui, ó De cortesia O mesmo acontece aqui para o lado do quebra-sol do motorista Um porta-óculos aqui do lado do motorista Aqui nós temos a central multimídia Que tem aqui alguns botões Mas ela tem respostas rápidas Tem acesso aí a um drog de alto É por CarPlay E a direção elétrica pessoal é muito leve É um dos pontos fortes da Toro O volante também traz aí regulagem de altura E também de profundidade pessoal Aqui no volante nós temos ele com acabamento em couro Bem bonito Um couro de toque macio Temos aqui um acabamento em black piano Na parte inferior do volante Do lado esquerdo aqui nós temos os botões de acionamento do comando de voz Aqui os comandos para o computador de bordo Do lado esquerdo nós temos aqui o piloto automático E o limitador de velocidade No computador de bordo pessoal nós temos aqui as funções Autonomia e informações de pressão de pneus Velocímetro digital Nós temos também aqui Trip A Trip B O veículo está com 9 km Está zero Então daqui a pouco vamos fazer o teste combustível Vamos lá pessoal Impressões ao dirigir a Toro aí Trip Freedom 1.8 2020 Bom De cara já podemos notar que a direção é extremamente leve E apesar de ser uma caminhonete ou picape Ela não tem suspensão nenhuma de picape Parece mais um SUV muito confortável Os bancos são bem confortáveis E a suspensão absorve totalmente aí as irregularidades do solo Então é um carro muito confortável E chamou bastante a atenção Os retrovisores aí tem boa posição Você tem uma visão aí Para fazer troca de faixa Manobras bem interessante Além da câmara de ré O volante tem uma boa empenhadura Você consegue ajustar ele aqui conforme a posição de cada motorista Ou seja, ele tem ajuste de profundidade e também de altura Então isso me agradou bastante O motor atende bem perímetro urbano Mas nada que empolgue muito Principalmente na estrada em subidas com o carro carregado Você pode apimentar o motor usando o modo Sport E também usar as alavancas Pedal Shift atrás do volante Mas aí o seu consumo vai subir um pouco Testando o modo Pedal Shift Redução Troca suave do Pedal Shift Bem interessante E agora vamos ao teste de consumo pessoal Considerando que o carro pesa 1.600 kg É pesado Possui um motor flex 1.8 Com câmbio automático de 6 velocidades No etanol na cidade pessoal Conseguimos médias aí melhores de 5 km por litro Já na gasolina 7.3 na cidade Estrada no etanol 6.2 E gasolina na estrada 10.2 Bom, esse resultado fica um pouco abaixo do que informa a ficha técnica informada pelo Inmetro Bom, se gostou do vídeo, deixe seu like Se inscreva no canal que teremos test drive toda semana aqui no canal E também teste de consumo Um abraço aos nossos inscritos e até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí